Oiê, meus amores! Nossa, o que é gente! Tô indo lá encontrar com uma inscrita minha agora de noite, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tô indo encontrar uma inscrita lá do canal, chamada Arisete, e ela já acompanha que ela queria mudar pra Portugal também. Vou só mostrar aqui pra vocês, já continua a falar, peraí. Gente, olha o fervo que tá essa noite aqui em João Pessoa! Tô indo encontrar com ela ali, ela foi comer uma tapioca lá onde eu comi naquele último vídeo que eu mostrei pra vocês. Aí eu falei que eu ia lá falar um oizinho pra ela, vou aproveitar e tomar uma água de coco também, porque a hora que eu fui lá comer a tapioca, tava aquele ônibus de triu elétrico. Aí eu falei pra ela que eu ia encontrar com ela lá, acho que vou tomar uma água de coco ali, ó, como tá movimentado, gente. E se eu acho ela aqui? Ela falou que ela foi lá na mesma tapioca que eu fui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, vou falar um oi pra mim. Peraí. Essa aqui é a Arisete, a minha inscrita aqui do canal que veio encontrar. Ela tá gostando demais do João Pessoa também, ela falou pra mim. Conta um pouquinho, Arisete, se você tá gostando. Nossa, muito! Chegou hoje também, né? Cheguei hoje, tô confedada no Sesc, né? Fiquei longe daqui, tô em Cabo Branco. Mas é corajosa, ela veio a pé do Sesc até aqui, tá doida a mulher. É, eu tinha que fazer minha caminhada. Por isso que é mangrinha, que ódio, de gente magra. Que ódio, de gente magra, mesmo pra comer tudo que tem vontade, não engorda. Então, e agora, olha só, o que eu vou fazer. Ai, uma delícia, né? Olha, mostra direitinho. Olha, gente, você pegou do quê? Isso não é tapioca crepe? Ah, não, com queijo com alho. Carne seca, com cebola e queijo. É, o queijo com alho, né? Eu peguei com catupiry, naquela hora. Minha mulher, por exemplo, tem ciúme igual o cão. Viu umas mensagens... Viu umas mensagens minhas, fez a maior confusão. Pegou meu celularzinho e se bagaçou no chão. Deu o dedo, rolo o dedo, relo, bala e pra cá. Minha mulher que não quer mais, lava prato e panelão. É a minha mulher. Vê pra acumula na maca, panela, queima e fogão. E a miserável dia, o telefone da mãe. Não vou mandar uma foto de uma mulher belada. Minha mulher, eu vi, me assustei, oh, coisa grande da nada. Parecia um sapo boi, com uma boca arreganhada. Eu tolei, rolo o dedo, resta lá e pra cá. Prontozinho, eu tolei, rolo lá. Até o macho viciado, do visto não há quem escape. É tudo. No TV deixa a mulher, por conta do WhatsApp. E a mulher procura outro pra fazer o vapivate. Ó, a Elida vai explicar pra mim o que é isso daqui, ó. É um doce, né, Elida? É um doce marroquino. É um doce marroquino? É, é um refeito marroquino. Mas ele é feito do quê? Esse aqui, ele é de queijo e goiabata. Aqui ele é leite, minho, ameixa e oitô. Aqui é o puro doce de leite. É o quê? Doce de leite? Puro doce de leite. Ah, puro doce de leite. E esse aqui, o dinheiro é pijão. Maracujá. Também com doce de leite? Não, aqui ele é leite, minho, coco e maracujá. Nossa, deve ser bom demais isso, hein? E aí, como é que ele é corto? Leite, minho, não pega. E ele corta, né? É, corta. A cada 100 gramas, é 8 reais. A cada 100 gramas? 8 reais. 8 reais. Aquele lá, o que é? Coco? Que delícia. Aí, amanhã tá aqui, né? Tá, não. Porque eu tô hospedada ali na frente, ó. Daí eu venho buscar. Aí, vou experimentar. Gente, que delícia! Gente, ó, a Hélida deu um pedacinho pra experimentar do quebra-queixo. Hum, deve ser uma delícia, porque é de coco, né? Hum! Comendo com máscara, gente. Hum! É meio arredinho, né? Maravilhoso, gente! Gente, ó, tá dando um pedacinho do manjar dos deuses aqui pra mim. É leite ninho com ameixa. Deve ser um manjar dos deuses mesmo. Gente, como que a pessoa vai emagrecer num lugar desse? Não tem como. A não ser a pessoa que já é magra, assim, olha que nervo. Come tudo que tem vontade e não engorda. Um pouquinho, né? É meio doido. Gente, olha aquela doce maravilhoso que ela tem aqui. Como é que chama aqui a barraca se o pessoal quiser vir aqui? Fora do Nordeste. Como? Como é que é o nome da barraca pro pessoal? Arte do Mundo. Arte do Mundo, gente. Se vocês verem aqui pra João Pessoa, fica aqui na Avenida Almirante Tamandaré. Aqui em frente, ó... Na área verde do Otatambaú. Na área? Na área verde do Otatambaú. Na área verde do Otatambaú. Do Otatambaú. Na frente da Expo Feira. Vocês vêm aqui na barraca com ela aqui, que ela tem esses doces maravilhosos aqui, ó. Vocês vêm buscar. Fala que vocês viram no meu canal daí, tá? Desculpa. Hã? O quê? Ah, é verdade. Olha, gente, que ônibus legal. Quando? Olha, gente, aqui o passeio no ônibus colorido. Gente, essa cidade aqui é uma festa, né? Olha lá, pessoalzinho. Aqui eles fazem venda ostensiva, né? Olha, gente, que legal. Essas bicicletinhas aqui, ó, 60 aqui. Vai pedalando. Dá pra ir um aqui na frente, criança. Tem de dois aqui. Tem de dois na frente, não, dois na frente. E criança na frente, né? Aqui é criança, ó. Casal com filha. Quanto será que custa essa bicicletinha? Nossa, esse ônibus é agitado, hein? Olha, só que não pode ficar assim. Ah! Porque eles vêm com tudo de bicicleta. Ah, é verdade. Eu já caí uma moça, atropelaram uma moça. Aqui, o Mr. Dan falou que era assim também. Ele tem o cilindro, falou que a gente tem o cilindro. Vai correr. Olha, mais bicicletinha, Luga. Vocês vão ver o preço aqui. Meia hora, dez. Meia hora, dez. Uma hora, quinze. Olha, gente. Dá pra ir dois adultos e uma criança? Não dá pra ir. Nessa aqui, é dez pessoas. Ah, esse é enorme. Não tem de pequena e pouca gente? Tem. Ela tira. Ah, ela tira. Ah, tá. No mínimo, duas pessoas pra pedalar, né? Tá bom, então. Ou tem que ser com você, velho. E a bicicleta? Qual o valor do orgânico? A bicicleta aqui é dez, meia hora e quinze. Ah, e esse daqui? E essa dez, meia hora e vinte e nove. Ah, entendi. Obrigada. Obrigada. Nada. Então, eu também. Mas eu falo pra vocês, mas não compro. Eu como, mas assim... Olha que lindos quadros. A lista aqui, papo, eu trago um dramim. Você faz o quê? Dramim. Eu olhei pra cá. Lindo. Gente, então eu vou finalizar o vídeo de hoje. Passei ali comprar uma água. Já falei tchau pra minha amiga aqui, a Arisete. Tô indo pra casa agora. Pra casa, né? Gente, a João Pessoa não é uma cidade pra cinco dias só, viu? E infelizmente também marquei touca aqui. Acabei fazendo poucos dias pra João Pessoa. É uma cidade fantástica. Eu acho que aqui eu ficaria um mês aqui tranquilamente e seria fantástico. Agora já foi, né? São as coisas que a gente vai errando no decorrer da vida aí. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Na medida que eu for passeando aqui, eu vou gravando pra vocês, tá? Vou embora que eu tô um pouco cansada. Acabei chegando lá de viagem lá. Deixei as roupas. Mal que deixei, já saí. Tô bem cansadinha. Deixo um grande abraço pra vocês em mais vídeos ainda aqui em João Pessoa. Tchau, gente!